O ProLink recebe agora Leandro Garcia, gerente de fungicidas da Adama, e eu vou conversar com ele sobre um problema muito sério que o Brasil enfrenta, que é a ferrugem asiática. Por favor, dá para nós um panorama sobre essa doença no Brasil. A ferrugem chegou no Brasil na safra 2000, 2001, e hoje está em praticamente todos os estados. E estima-se que o produtor brasileiro gasta, todos os produtores brasileiros gastam em torno de 2 bilhões no controle dessa doença. Essa doença tem se tornado muito resistente, produtos tradicionais, que eram tradicionalmente usados, já não apresentam o mesmo controle. Enfim, o produtor está investindo mais para ter um controle ruim. Recentemente nós tivemos até mesmo a suspensão de algumas marcas que já não, de acordo com os padrões da Embrapa, não apresentavam mais eficiência. Mas, nesse contexto todo, a Adama está trazendo um produto que é o Cronos. Como é que funciona esse produto no combate à ferrugem asiática? Exatamente. A Adama está trazendo o Cronos, que é um produto inovador, composto por três ingredientes ativos, sendo um deles um protetor, que trará muitos benefícios para a vida do produtor. Os principais benefícios que o produto vai trazer é, obviamente, um excelente controle de ferrugem, especialmente aquelas raças que já são resistentes aos produtos tradicionais. Além da ferrugem, o Cronos também controla as ditas doenças secundárias, como mancha-alvo, antraquinose, doenças de fim de ciclo, que em algumas regiões do país são consideradas secundárias, mas que em outras regiões são doenças que causam muitos problemas. E outro grande benefício diferencial do Cronos é a sua formulação. A sua formulação de grânulos dispersíveis em água, uma formulação moderna, uma formulação que não entope bicos, uma formulação fácil de manusear, economizando o tempo do produtor. Então, além disso, essa formulação também faz com que o produtor não precise mais fazer misturas de tanque, que são irregulares. Então, quer dizer, é um produto que vai simplificar a vida do produtor. Excelente. E como é que está o estágio do registro desse produto no Brasil? Nós estamos bastante ansiosos para obter o registro desse produto. Estamos acreditando que até o meio do ano o registro seja autorizado. Então, nós teremos um tempo ábrio para comercializá-lo para a próxima safra. Mas o produto ainda se encontra em fase de registro. Muito obrigado, Leandro, por esses dados que com certeza vão ajudar muito o produtor no combate dessa doença. Muito obrigado e aguardamos todos no stand da Adama para conhecer o nosso túnel do tempo da ferrugem. Muito obrigado.